Oi, gente! No vídeo de hoje eu tô aqui no meu banheiro que nós vamos fazer receitinhas caseiras pra pele. Gente, eu já percebi que vocês amam receitinha caseira. Eu acho muito legal fazer também. Eu já fiz várias pro cabelo e agora eu quero começar a fazer umas pra pele, pro corpo também. E hoje eu trago pra vocês... Opa, meu Flamengo aqui tá querendo nadar. Vou deixar ele aqui quietinho. E hoje eu trago pra vocês cinco máscaras faciais caseiras. Que algumas são mais voltadas pra hidratação, outras pra esfoliar, outras pra quem tem acne. E tudo coisa caseira que você provavelmente tem aí na sua casa. Se você não tiver, vai ficar bem baratinho pra fazer também. Então eu espero muito que vocês gostem. É isso, vamos lá, tô animada. Se você gosta de vídeos assim, de coisas caseiras, clica muito aqui no gostei. E se inscreve no canal pra comprar os próximos. Vamos lá! A nossa primeira receitinha é de uma máscara com ação anti-inflamatória. Eu comecei adicionando o mel, depois o açafrão e misturei tudo. Eu não fiz nada muito certinho, nada de medidas certinhas. Mas no final, gente, sobrou bastante máscara. Então vocês podem fazer uma quantidade menor do que eu fiz. Agora vamos aplicar. O mel, gente, além dele ser rico em minerais, em enzimas naturais e vitaminas que hidratam, ele também ajuda a limpar as impurezas da pele. Porque ele tem um poder antibacteriano. Ele é antisséptico, antioxidante, tonificante, rejuvenescedor. Então é muito bom pra quando a gente tá com a pele mais acneica, mais oleosa. Mas também não vai deixar de hidratar, né? E o açafrão possui propriedades anti-inflamatórias e também antibacterianas que previnem as infecções na pele. E ajuda caso você já esteja com alguma acne. Também é fonte de vitamina C e propriedades antioxidantes. E eu também amei a cor dessa máscara. Achei que ficou muito divertida. Então aproveita pra fazer com as suas amigas. Pra vocês se divertirem e se cuidarem juntas. Essa segunda máscara, além de ser máscara, ela também serve como um esfoliante. Eu começo adicionando o leite de coco. E depois o café. Mexo tudo bastante. E começo a aplicar no meu rosto. Eu aplico um pouquinho e vou esfoliando também. Se você quiser, você pode aplicar em todo o rosto. Depois esfoliar ou só esfoliar. Enfim. O café, ele tem ação anti-inflamatória que acalma e ajuda a limpar a pele. Ele também é antioxidante. Mas o que é antioxidante, né? Tô falando tanto aqui disso. Quando um componente é antioxidante, ele protege a pele dos efeitos dos radicais livres. Que causam um envelhecimento precoce. Ou seja, esse antioxidante vai ajudar a rejuvenescer a sua pele. E a cafeína ajuda na regeneração celular. Então além das partículas do café ajudarem a esfoliar a pele, tem todos esses benefícios aí. Já o leite de coco, gente, ele é muito rico em vitaminas e ácidos graxos. Nutre bastante e hidrata a pele. Eu amo usar no cabelo e já quero usar mais na pele. A nossa máscara número 3, ela é regeneradora. E ela é bem diferente, vocês vão ver. No recipiente eu coloquei umas duas colheres de gelatina incolores, sem sabor. E depois eu adicionei um pouquinho de água quente. E misturei bem até eu ver que a gelatina tava se dissolvendo ali na água. Depois eu adicionei um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de gelatina. Até eu ver que ficou numa quantidade boa. Mas confesso que no final sobrou também. E é o seguinte, vocês já viram aquelas máscaras com glitter que vendem por aí super caras? Pois é, hoje a gente vai fazer uma. Mas eu quero que vocês entendam que o glitter aqui, gente, ele não vai mudar em nada. Pelo contrário, se você quiser não colocar, melhor ainda. Mas eu quis fazer uma máscara mais engraçadinha, meio fotogênica. E aí eu misturei bem e fui aplicando em todo o meu rosto. Gente, sério, eu me senti muito aplicando aquelas máscaras super caras. E gente, a gelatina, ela é simplesmente maravilhosa pra pele. Porque ela é rica em colágeno, né? A gelatina é colágeno. Então deixa a sua pele mais firme, mais hidratada. Ajuda também a prevenir rugas, linhas de expressão, essas coisas. E contém também aminoácidos. Então é realmente algo muito bom pra pele. Até mesmo o consumo da gelatina faz bem pra saúde. Depois eu esperei secar porque eu achei que ia dar pra arrancar, mas não deu. Só ficou assim bem durinho. Depois eu lavei tudo. Mas uma dica, se você for fazer aí só pra tratar mesmo da pele, não adicione o glitter. Porque realmente é difícil de tirar depois. A máscara 4 é regeneradora e hidratante também. Eu começo adicionando uma banana. Deixo ela bem picadinha. Depois eu vou amassando com o garfo. Depois eu adicionei um ovo. Eu passei ele assim na peneira pra tirar um pouquinho do cheirinho ruim, sabe? Mas se você quiser também não precisa colocar a gema. Depois misturei tudo e eu vi que a máscara ainda tava muito molenga, sabe? Então eu adicionei um pouquinho de amido de milho. Misturei bem até eu ver que ficou mais homogênea. E fui aplicando no meu rosto. O ovo é rico em zinco, albumina e antioxidante. Esses componentes ajudam a melhorar a aparência da pele. Em questão de porosidade, né? Deixa os poros mais fechados. E também ajuda contra a inflamação. A banana também é muito rica em vitaminas, em aminoácidos e antioxidantes. Que fornecem muitos nutrientes pra nossa pele. Nessa máscara eu fiz uma coisa mais diferente. Como ela é mais molenguinha e eu queria que o efeito dela ficasse bem power. Eu peguei uma dica que eu vi por aí na internet. Então eu apliquei uma camada da máscara. Depois eu vim colocando o papel toalha e aplicando uma outra camada da máscara por cima. Assim vai ficar tipo aquelas máscaras de papel que a gente compra, né? Que você gruda o papel assim na cara. Pra sua pele aderir melhor o hidratante. Então a ideia é mais ou menos essa. Fui fazendo isso em todo o rosto. Deixei agir por um tempo e foi ótimo, gente. Foi bem prático. Porque eu realmente senti que o produto tava ali agindo na pele. A quinta e última máscara é super hidratante. Eu comecei adicionando água, amido de milho. E eu confesso que essa foi uma das máscaras que eu mais senti o resultado na minha pele. Sério, gente. Hidratou demais. E eu levei isso pro fogo. Até ficar nessa consistência de creminho mesmo. Aí eu adicionei algumas gotinhas de um óleo facial que eu tinha aqui. Misturei bem e fui aplicando na minha pele. A gente sabe que o amido de milho é ótimo pro cabelo, né? É super hidratante. E pra pele não seria diferente, gente. Também hidrata muito. Tem muitas vitaminas, proteínas, minerais. E o legal, gente, é que realmente vira um creminho, sabe? Só que o problema é que eu demorei um pouco pra aplicar e dei uma endurecida. Mas se você aplicar na hora, vai ficar igual um creminho mesmo, sabe? Fui aplicando bem, fazendo bastante massagem. E eu já fui sentindo que a minha pele foi ficando muito macia. Sério, gente. Eu fiquei chocada. É muito boa mesmo. Testem e me contem. Sabe como os cremes de rico são feitos? Eles fazem isso aqui porque vem com uma textura top. E aí eles colocam umas ervas e vendem por 160 reais o potinho. Gente, a Amanda tá passando aquele... Gente, é muito bom, sério. Ela tá passando a máscara de amido de milho e ela tá chocada com o resultado. Não é muito bom? Sério, é muito gostoso. Dá vontade de ficar assim, ó. Testem na casa de vocês. É muito bom. É muito bom. Então, embora assim, com essa cara aqui, cheguei a cara do deita lá com as minhas pepinas nos olhos. Mas parece hidratante de rica, né? Muito bom. Se já foi bom, ele não me lembra. E foram essas as nossas máscaras faciais. Me contem aqui se vocês gostam de receitinhas caseiras pra pele. Se vocês querem ver mais receitinhas aqui. Vão me contando tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.